Ninguém passa impunemente pela Lagoa da Conceição. Ou você tem uma overdose do divino natural, ou você se nutre de uma involução selvagem. Minha história com a Lagoa da Conceição começou há exatamente 5 anos. Tal qual a águia que voou para o refúgio da montanha, voei para a Lagoa da Conceição. A águia é a única ave que chega a viver 70 anos, por volta dos 40 ela se renova. Juntei meus encalhes para me recompor, fugi do medo da solidão, de alguns temores, de grandes amores. Escapei do ócio, do tempo que tive tempo de ficar com todo o tempo e reuni os sentimentos em cadência. Desprendi-me do bairrismo, cadenciei meus passos de sob os pés coxos e parti de Porto Alegre. Ah, Porto Alegre é demais, etc e tal. Mas como não me desamarrar de Porto Alegre e não morrer de amores pela Lagoa? A Lagoa não é evidentemente apenas um bairro. Ao mesmo tempo em que é um Éden, em cujo centro um espelho azul celeste raia com arco-íris do sol da manhã, brado sedutor, tanto para a malícia dos olhos como para a mansidão da alma, também é a aldeia urbana constituída por muitos forasteiros. Ah, se estou certo, na sua maioria estes são gaúchos e paulistas, mas o que faz a diferença mesmo nesta aldeia são os nativos, a manezada. A manezada, que de mané não tem nada, enfeitiça com seu sotaque do falar ligeirinho, do segue reto toda vida, do pois-poix, e também surpreende com suas formas de organização social e seus hábitos cotidianos. Aliás, organização aqui na Lagoa que não há, ou até há, mas a moda aldeana. Lei parece não existir, mas infelicidade por aqui também parece não passar. Nas ruas, o trânsito é organizado pela tolerância dos motoristas. Até acho que nesse quesito o pessoal se organiza muito bem. Tão bem que na alta temporada de verão, quem entra não sai, e quem sai quer voltar para nunca mais sair. Mas absurdo mesmo é ver a imprudência dos pais raleiros, que além de não usarem capacete, carregam seus raleirinhos sem ele. Isso não é caso de polícia, isso é caso de desamor. Aqui na Lagoa vale tudo. Tudo que se procurar fora do horário, entre 8 e 12, e entre 14 e 18 horas, você não vai encontrar. Gente, a manezada ainda faz o sono da beleza depois do almoço. Pensa a Deus que delícia. Serviço de 24 horas, nem pensar. Aí é que sinto saudades da minha Porto Alegre. Muitos são os adultos que param nas ruas para conversar. Quando cruzamos com alguém, conhecido ou não, sempre há um bom dia ou um boa tarde que muitas vezes acaba ficando sem resposta. Pois nós, forasteiros, logo nos esquivamos, não querendo dar mole para o azar, correr o risco de ser assaltado, de perder o relógio, o celular, os documentos para qualquer caça-fecho. Aí é que não tenho saudades da minha Porto Alegre. Uma vez, até me incomodei com a cachorrada que existe nas ruas e nas casas. Isso que adoro os bichinhos, até tenho a Meg. Só uma vizinha minha tinha 25, com os quais gastava todo o seu dinheiro de aposentadoria. Bom, o dinheiro era dela, não compete a mim administrar. Mas compete a mim, sim, sentir-me ultrajada na quietude de me achoupando a office. Ah, como eu gostaria de ter tido mais silêncio para ter lido Nicolesco, Mohan e Peixot na época do meu mestrado. Ainda da cachorrada, incomodada com os hábitos de seus donos, tentei fazer uma campanha de conscientização para que cada dono, ao passear com seu cão, levasse uma sacola de plástico, essas de supermercado, para juntar o cocô de seu pé cascudo. Não deu em nada, até hoje continuamos abrindo caminho entre a bosta, ai, e o chão divino natural. Por tudo isso é que desembocar no morro da lagoa e olhar para ela é adentrar um outro planeta, que se rasga numa paisagem singular, entre a imensidão de sua beleza e a nostalgia dos tempos que retratam a lembrança dos velhos costumes e a realeza do divino natural, quando os sonhos chegam ao máximo. Um dia eu vou morar na lagoa.